Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo, sou o Caio, o canal da CFX, o canal de vocês aqui de lutas. Bem-vindo Sombra, essa luta que aconteceu com o Tony Ferguson agora no último final de semana, é muito importante porque o Sombra tem umas informações e um conhecimento muito legal para passar para vocês o porquê que acontece isso com algum tipo de lutador. Então, bem-vindo Sombra ao vídeo, vamos trocar uma ideia com essa galera que eles vão gostar bastante do conteúdo de hoje. Com certeza. Fala galera da CFX, mais uma vez presente aqui no canal. E aí Caio, Tony Ferguson e Beryush, e aí? Bom, primeiro, o que que tu acha que aconteceu naquela luta para o Ferguson não fazer absolutamente nada? Bom, primeiro, antes da gente começar a falar sobre o conteúdo mais técnico, eu queria deixar a minha e a tua tristeza. Porque... Eu tinha até me esquecido disso, cara. Eu não, né? Porque a gente fez uma aposta tripla, eu fiz uma aposta tripla. Não, mas é que eu fui junto, entendeu? Tu foi junto? É, eu botei sem pirinha também. Na tripla? Na tripla. Aí o que acontece? A gente estava lá, era 300 reais e na tripla que era vitória do Barbosa, vitória do Tony e vitória do Charles. Lembrando que o Barbosa era azarão, Tony era azarão e o Charles era favorito. Tá. Perfeito. A gente fez uma tripla. Uma tripla. Aí dava 2,700, alguma coisa assim, né? É, 300 reais e voltava 2,600 e uns quebrados. É, daí pelo erro... Erro não, né? Pela derrota do Ferguson, a gente não levou pra casa essa grana. Só que tem vários detalhes em relação a isso de lutadores que tem uma bagagem. Não é bem a idade, né, o Sombra, mas é a bagagem e o estilo de luta. Uma coisa que eu quero bater na tecla nesse vídeo é isso, é o estilo de luta. E aí eu quero te perguntar, lutadores com estilo de luta como o Vanderlei Silva, o próprio Tony Ferguson, dentre outros caras assim que são, que tem aquele estilo de luta sangrento... Sangrento, sangrento. Que apanha e que vai pra frente sangrando e que corta e que volta e que vai e que vai pra guerra mesmo. Esse tipo de lutador, ele tem uma vida curta, vida longa. O que que tu diz pra esse tipo de estilo de luta? Cara, isso vai depender muito do treino dele também, Caio, né? Porque a luta em si, ela é aquele momento ali, 3x5, 5x5, passa muito rápido, toma várias pancadas, mas tem muito tempo pra recuperar. Agora, se ele leva esse estilo de luta pro treino e faz isso quase que diariamente, tá? E realmente a vida útil dele, como comprovado já com vários atletas que vem da época do Pride, que diminuíram a sua vida útil como lutador, vem provando isso. E outros caras que estão usando metodologias diferentes de treino, estão tendo a sua vida útil mais longa, tá? Mas o Tony Ferguson é o tipo do cara que sempre entregou uma luta sangrenta. A diferença é que ele sempre vencia no final e agora ele tá entregando a mesma luta, porém os caras já estudaram ele e estão vendo as brechas pra vencer ele, que foi o caso nitidamente do Charles Dubrontes. E agora, a última luta dele que ele fez no UFC é 5x62, né? 5x62 agora no final de semana. 5x62, depois já botei o UFC lá na frente. 5x62 aí em 2040. Então, ele foi completamente dominado, né? A gente apostou porque era o azarão e aí tava pagando mais, a gente achou que talvez tivesse uma chance ali pelo que ele já foi, né? Mas claro, a gente não tá dizendo que o Tony Ferguson acabou. Não. A gente tá dizendo que ele tá passando por um momento ruim. E também não tá tirando o mérito do Dariush ou nem do Charles Dubrontes ou nem de ninguém que já venceu ele. Que fique claro isso. Com certeza. Só que eu quis bater na tecla nesse vídeo agora pelo fato de que o Dana White disse que a idade chega pra todo mundo e chegou também pro Tony Ferguson. Com que idade que ele tá, Caio? Cara, uns 35, 36. Então, ele não é tão perto assim não. Não, não, não. Ele é um cara que tá muito perto, assim, de vários atletas que alcançaram o seu auge dentro do UFC. Exemplo, a gente vai ter agora o Govan Teixeira disputando o cinturão que tem uma idade muito mais elevada. Ele tá numa forma muito boa, né? Em comparação às outras. Exatamente. Então, eu não sei se é a idade realmente ou a idade de luta dele. De luta dele. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim. Ele pode ter 36 anos de idade, mas o corpo dele hoje é um corpo de um cara de 100 anos, por exemplo. Sim. Porque foi muito castigado, apanhou muito, treinou de forma errada no passado, se machucou muito, enfim, né? Mas também tem aquele fator que com certeza, Caio, eu tava fazendo uma análise disso. Pô, o Tony Ferguson foi um cara que teve a luta com o Khabib cancelada três vezes, né? Cinco. Cinco vezes? Mas três vezes foi em cima do laço, assim. É, é, é. Então, você imagina, você tava ali pronto. Temp, peso, perda de peso. Pronto pra disputar o cinturão. É. Teve a luta cansada várias vezes, né? É um sonho de todo atleta estar podendo ter o title shot ali. Perdeu essa oportunidade, passou o trem. Depois veio uma primeira luta que eu não lembro com quem que foi, mas ele perdeu. Essa eu não recordo. Depois veio o Charles, ele perdeu. Agora veio o Daniel e perdeu. Ah, o Justin Gate, né? Porque ele tomou um laço do Justin Gate, né? Exatamente. Então foram três lutas que ele tá vindo, claro, em cima de três caras durísticos, mas tudo começou pelo cancelamento das lutas, o sonho se afastando, não é mais o campeão. Aí ele, que é um cara que diz que se motiva pelo público da pandemia e blá blá blá. A gente já não sabe se isso foi desculpa ou não, porque agora tinha público, né? E aí ele se apresentou igual, né? Da mesma forma. É. Então, ele é um cara que com certeza tem um fator psicológico aí dentro dessas derrotas dele, com certeza. Tá. E, claro, tecnicamente um foi superior ao outro, então faltou tecnicamente pra ele naquela luta, em algum sentido, de estratégia ou fisicamente. Enfim. Isso só os treinadores dele e ele vão ter que botar a mão na cabeça e enxergar quais foram os erros pra acontecer essa série de derrotas em cima de um cara que já ganhou de muita gente boa. com certeza. Então, tu vê que às vezes passa o time, exatamente como aconteceu com o Jacaré. Passou o time dele ali que tava estourando e ele degringolou. Bum. Não é mais o mesmo cara. E, por sorte, com o Charles não aconteceu isso, né? Deram pra ele no melhor momento. E a gente comentou sobre isso, né? Foi no melhor momento possível. É. Talvez se desse mais umas duas lutas pra ele, pela questão da desmotivação e tal, ele perdesse a próxima e já vinha na pressão na outra e com um perdido de novo e acabou o Charles. Sim. É porque o povo é assim, né? Sim. Tu tá ganhando e o teu cara perdeu e tu já é um lixo. Normal. Sim. Então, o povo, não só o povo brasileiro, mas o povo mundial tem uma memória curta, né? Sim. Eles são muitos do presente. Então, tá ganhando e o teu campeão perdeu e tu já é o pior do mundo. Acontece. Né? Então, Caio, infelizmente, torci pelo Tony Ferguson pela nossa aposta e torci porque eu também queria ver ele dar uma volta por cima porque ele é um cara que movimenta a categoria. Ele é um cara que entrega uma volta muito sangrenta e, pra quem gosta de ver luta, é um show, né? É um show. Então, pena. E a minha pergunta pra ti, Sombra, seria... Dá pra comparar as lutas, as últimas do Tony Ferguson, que ele degringolou, agora que dá pra ver que ele não tá na mesma rotação, por ele ter tomado esses pau aí que ele tomou, porque não tem outra, né? Tomou um laço, com o Cigano nas duas do Caim Velasquez, porque ele ficou entre as três, né? Mas a primeira, ele deu aquele overhand, que foi na Globo lá, não deu luta, não teve luta. Fantástico, né? Não teve luta. Foi aonde botaram o Cigano lá em cima. Botaram o Cigano lá em cima. Não teve luta, beleza. Aí, na segunda, ele tomou um laço sem parar o tempo inteiro e ele não caía, né? Então, ele tomou, 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 tomou. Acho que foi a luta que o Caio pressionou ele na grade. Pressionou na grade, bateu, 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 ficou com o cara toda... E na terceira luta foi a mesma coisa, só que acho que ele perdeu no quarto, não recordo. Então, foram aí cinco, nove rounds sendo espancado. Depois, baixou a rotação também. É, porque daí, quando ele ganhou do Caim, se não me engano, ele foi campeão. Isso. Aí, pô, aí tu já é o campeão. Aí tem o campeão na... Tipo um socão, né? Pô, te botaram lá em cima. É. A tua vida muda de forma total. E aí, na outra luta, que foi já em seguida, né? É, não demorou muito. É, mas foi... Foi a revanche. Revanche direto, né? É. Aí, veio o Caim e te toca pra cima. É. E aí, tu perde o cinturão. Aí, tu perde aquele reconhecimento. Tá. Aí, aí... As pessoas já estão te criticando. Ah, porque foi na sorte. Primeiro, tu era o cara. Depois, o golpe já foi na sorte. Então, isso... Claro. A gente tá botando um comparativo que o Cigano teve o cinturão e o Tony Ferguson não. Não teve. Mas é muito parecido, cara. Assim, com a carreira estar caindo aos poucos, né? E aí, o Cigano foi demitido fazendo uma das piores performances que ele já fez. É. Ele foi na cauteada dizendo que tomou um soco na nuca e tal. Licitamente, não queria lutar ali. Sim. Enfim. Sim. Então, dá pra dizer que... Porque a galera muito me pergunta, pra finalizar o vídeo, porque... Ah, cara. Eu tenho 28 anos. Quero começar a lutar. Tá ruim? Ah, tenho 25... Tem cara que já me perguntou. Eu tenho 22. Tô velho pra começar a lutar. Não. Chega a ser bizarro, né? Não. Eu acho que cada um tem o seu tempo. Eu acredito que se tu é um cara que inicia hoje, com as metodologias usadas hoje, com 25, tu vai ter vida útil até os 40, 42, 44 anos, levando uma vida saudável, tranquilo. Agora, por exemplo... Treinando direito, comendo bem... Com certeza. Ou agora, tu começou cedo. Com 12 anos, tá abaixo do pau desde os 15. 22, 23... Vai chegar lá com 30 anos, teu corpo já tá destruído, entendeu? Então, vai muito de onde você treina, com quem você treina, metodologia de treino, se as tuas lutas foram muito disputadas, se não foram, se tu acabou rápido, se tu não acabou. Então, não é uma matemática exata, né, Caio? É uma carreira, né? É uma carreira que não é fácil, né? Digamos que é uma coisa muito difícil, a gente lidar com isso todos os dias aqui. Sim. Então, posso garantir que não tem uma matemática de 1 mais 1 igual a 2, não. É 1 mais 1, tu passa a régua, tu não sabe se vai vir 3, 4, 5, 6, o que que é. Então, e aí? Então, é que nem acontece na carreira dos caras. As caras estão muito bem, estão no auge, mas daqui a pouco o cara, naquele dia ali, brigou com a mulher dele, passou por alguma situação, um problema de família, não se concentrou, perdeu uma luta importantíssima, já mexeu na cabeça, perdeu a outra e aquele cara que todo mundo idolatrava, passou a ser um cara que todo mundo disse que, poa... Era uma promessa. Era uma promessa. Na verdade, o cara é o pica pra caralho, mas errou o momento. Errou o momento. Tu acha que eu tô de volta, então, Sombra? Torço muito por isso, tomara que o UFC dê uma luta certa pra ele. Quando eu digo certa, não é uma luta fácil, mas talvez tire ele do top 5 ali, dê uma luta... Dê a oportunidade de um top 10 estar pegando um top 5 pra ver, ó, a gente vai te dar por um top 10. Se tu perder pra um cara que tá no décimo do rank, irmão, aí o UFC fez por ti. O cara vai vir barrar a cabeça. Sim. Então, às vezes, se cria uns montros assim, né? O 10 vem, bate no Tony, pô, quem é esse cara? O UFC já lançou um novo cara. Sim. Acontece. Usou, teoricamente, o Tony de escada pra lançar o novo lutador e aí escantei ele de vez e já era, entendeu? Acontece. Ah, eu torço pra que volte. Não acho, assim, que ele vai escalar a montanha de novo no topo. Infelizmente, na minha opinião, né? Eu gostaria que sim, mas... É, hoje a categoria tá muito encarida, né? É. Hoje a gente tem o Charles como campeão. O Chandler, como talvez um cara que faça uma luta... E volta de novo. E volta pelo title shot de novo, que ele mostrou que ele é, que ele tem eficiência pra isso. E mostrou perigo pro Charles do Bronx também. Aí, McGregor e Charles do Bronx já estão se engalfiando na rede social, que era o que faltava pro Charles, ser inteligente pra fazer isso. É verdade. Porque o McGregor é o cara que vai deixar o Charles milionário. Milionário. Vai ficar estranho se, pô, McGregor perdeu a luta pro Dust, pro Poirier e agora vai disputar o cinturão. Tá errado, não pode. Não, não pode. Se bem que a gente não pode acertar nada, né? Mas acho que você não faria. Não seria de um todo ruim se o McGregor perdesse pro Poirier, botar o McGregor e o Tony. Ó, não é de dificuldade. E demais. É capaz do Tony acertar o McGregor. É capaz de acertar o McGregor. Seria legal, cara. Seria legal. Então galera, espero que vocês tenham gostado e entendido que não tem idade pra começar. Basta ter uma metodologia não só de treino, assim como de vida, né? De alimentação, de treino correto. Se tiver uma lesão, arruma ela e depois volta tranquilo, não se afoba. Então trata o corpo como deve ser tratado, né? Como eu falei, não sei se o Tony vai voltar lá no topo, mas espero que ele tenha pelo menos uma longevidade grande ainda, né? Cinco lutas. Quatro, cinco lutas legais pra gente poder assistir ele, que eu também gosto bastante. Então se vocês gostaram do nosso conteúdo, deixa o like aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho na opção todos, é importante. Pra vocês receberem no celular ou no computador. RafaelSombro85 tá aparecendo aqui embaixo. Chega o Instagram lá, galera. E CaioCFX tá aparecendo aqui embaixo também. Tamo junto. Beleza, tamo junto. Um grande abraço. Fui. Tchau, tchau.